Fala jogador, é o Lures e hoje rapaziada vou passar uma dica rápida de como entrar em servidor privado no Blockfruits Pelo celular e no PC E lembrando que você pode fazer esse truque tanto no CA3, 2 e 1 Então parceiro, deixa o likezão e se inscreve no canal Porque com o vídeo de hoje você não vai precisar mais criar serve privado e gastar aqueles 200 Robux Então, bora lá Bom, primeiramente eu tô aqui no CA Padrão, onde já está a minha conta Como vocês podem ver aqui ó, tá no normal Se caso tu esteja aí no CA2, eu vou estar deixando esse outro link aqui ó Que é diferente, vai estar aí na descrição, nos comentários fixados Tu vai e entra nele e faz o processo que eu vou mostrar aqui por ele Se caso tu esteja aí no CA3, o Tilde, tu entra aí também que eu vou estar disponibilizando o link, beleza? Então primeiramente, o que tu vai fazer? Entra aí no Blockfruits e vai nos servidores E aqui rapaziada, vai mostrar vários servidores que estão lotados, estão cheios O que que tu vai fazer? Clica aqui em excluir servidores cheios e altera pra ascendente E aqui sim vai mostrar vários servidores que estão sem pessoas, que estão né, vagos aí Como tu pode ver, tem um aqui que mostra com zero pessoas Mas provavelmente se tu entrar nesse daqui, vai ir pra outra sala que vai estar cheio Então eu não recomendo tu ir nesse aqui Mas se você quiser fazer o teste no teu game, ver no que dá O que eu recomendo é tu entrar nesses aqui ó, que estão vazios rapaziada Com apenas uma pessoa E também eu recomendo tu não entrar num que esteja com ping muito alto Então vou estar escolhendo um aleatório aqui ó Esse aqui que está com 31 Vamos estar clicando nele, abrindo aqui o Roblox Que eu estou usando aqui uma extensão, mas enfim, você pode estar fazendo isso pelo jogo também E vamos ver se vai estar entrando tudo certinho E lembrando que apenas uma pessoa não vai te atrapalhar ali na tua jogatina rapaziada E se começar a entrar um monte, tu simplesmente entra em outra aí e procura É um pouquinho chato de ficar caçando num que esteja vazio? É, mas vale a pena se tu quiser jogar aí e upar no off aí sem ninguém te atrapalhar Beleza rapaziada? Então valeu!